Pode começar? Oi, meu nome é Matheus Costa, sou DJ e produtor, tenho 22 anos, sou de Oeste, interior de São Paulo. De onde eu começo? Bom, desde pequeno eu tive grandes inspirações, né? Vários DJs, vários produtores, né? Tive familiares também, músicos, tenho, né? Poemo DJ, poemo bateísta, poemo cantor, meu pai também, que foi uma das minhas maiores inspirações, né? Meu pai já foi locutor, já foi radialista, né? É um amante da música letrônica também, como eu. Então, desde pequeno eu venho sempre querendo isso, né? Porra, na hora que eu tiver a oportunidade eu vou começar a estudar, vou tentar aperfeiçoar, fazer um curso, profissionalizar, abrir novas oportunidades, novas portas, começar a botar o meu nome pra funcionário. E aí eu comecei a treinar em computador, tá ligado? Tipo, meu primeiro computador eu tive em 2009, 2010. Mas, mais ou menos, mais ou menos sei. E aí eu já comecei a treinar, cara, treinar, treinar. E aquela época, tipo, como que eu posso dizer? Meus amigos tudo vinham buscar música comigo, na minha casa, tipo... Não, o DJ tem música lá, umas músicas da hora, vamos pegar, vamos passar pro PNDA e pra nós levar lá pra escola da família, pra colocar lá pras minhas dançarem. Isso é difícil, música letrônica, funk, né? Sempre foi o auge mesmo. Por isso que eu me tornei um cara eclético. Não foi por orgulho. Foi por opção. Porque ou eu curtia de tudo, tanto na minha vida pessoal, quanto no meu trabalho. Ou, tipo, não ia ter oportunidades, nem nada. Então eu me tornei um DJ open format, sim. Porque eu gosto de ouvir tudo, né? Sempre ouvi tudo desde pequeno. E acho que é isso que eu curto, né? Tipo, eu não sei se um dia o Matheus Costa vai se tornar um DJ de uma vertente só. De um gênero só. Mas eu acho que não. Então. Tudo começou em 2013, 14, que eu fazia aula de percussão em bateria. E meu professor, Eduardo Pessota, grande baterista, né? Tinha a banda Velho de Wear na época. Ele gostava muito, porque de mim, tipo assim, que eu tinha uma percepção rítmica diferente dos outros alunos, tá ligado? Tipo, na sincronia, fazia o bagulho da hora naquele ponto mesmo. E ele falou, cara, você é DJ mesmo? Vamos fazer isso aí funcionar? Eu tenho um aluno meu lá em Fernandópolis, que ele é DJ também, faz festa. Eu vou passar teu contato pra ele. E vocês vão conversar e trocar uma ideia e sei lá, né? E pá. Eu falei, não, firmeza, passa pra mim que eu vou conversar. Ele me passou, mas aí, tipo assim, durante umas duas, três semanas, acabou que a gente não trocou ideia, né? Que foi o Alex Carvalho, né? Meu grande também professor de discotecagem aí, técnica de equipamento de áudio, né? Ele me ensinou muitas coisas. E aí, meu professor, eu falei pro meu professor, ele falou assim, olha, ele não deu moral pra mim não, acho que o cara é meio pá, né? Aí ele falou, não, pô, deixa que eu vou conversar com ele certinho então. Aí ele conversou, aí os cara pegou e entrou em contato comigo. Falou, ó, Matheus, o Alex falou que vai te dar uma aula particular, né? De três meses, te ensinar como que é as coisas, pá. Só que só tem um erro, mano, você vai ter que ir lá na casa dele. E eu, tipo assim, como eu fui de uma, sempre fui de uma realidade desde pequeno, intermediária, né? Não tão pobre, mas também não tão rico. Eu nunca tive a opção de ter alguém pra me levar lá, de ter carro, familiar com parente que tinha carro, pá. Aí eu tive que fazer por si, né, mano? Fiz uma carteirinha, uma carteirinha, tá até aqui, ó, tá até aqui, ó. Ó. Até aqui, ó, 2015, Matheus Costa, o feitor de Oroeste, tá ligado? Olha lá, ó, curso de DJ, Space DJ, Fernandópolis. Até aqui, até hoje, ó. O meu que ia achar. E aí eu tive que fazer um, 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 um crachá, um bagulho de pegar ônibus, mano, pegar ônibus da faculdade pra ir lá fazer esse bagulho, né? Então foi um trem foda que veio numa época certa e eu falei, não, então vamos correr atrás mesmo, né? Eu não tenho carro pra mim fazer dar certo e eu tenho que querer primeiramente, né? Então aí eu fui, mano. Eu e ele trocou muitas ideias, no primeiro dia eu já fui correria, já desengolei, ele me ensinou a questão de tempo, compasso, os bagulho da música, né? Sabe? Me ensinou tudo, 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 mano. E aí eu fui pegando, tipo, era pra mim ter ficado quatro meses estudando, em dois meses e meio, mano, já pá, já, ele já fechou, né? Ele falou, não, você já tá bom, né? Só ir estudando, né? Comprar uns equipamentos e ir estudando. Aí foi quando eu comprei meu primeiro mixer, né? Eu tinha um DJX 700, né? Da, da Benji. Mixer top de quatro canal. Aí eu comecei a ir pras festas com ele e dois notebooks integrados, né, mano? Tipo, no canal um, canal quatro, né? Tipo assim, mas não via USB, só canal mesmo. Comecei a fazer festa, pá, fui pra Fernandópolis, fiz meu primeiro baile, que foi administrando um caneco, uma festa de faculdade top que teve na época, deu, sei lá, umas 700 pessoas, o bagulho foi da hora. Teve alguns erros, mas, né, foi meu primeiro bairro, meu primeiro palco, pá, isso em 19 de 8 de 2017. E aí depois começou a vir outras oportunidades, o pessoal começou a gravar e postar, ah, Matheus Costa, cara, é bom, pá. E aí eu comecei a ser residente de uma casa noturna lá em Iturama, né, que era o Vila Roma na época do meu amigo Denner Felipe, né, da DG Produções, lá de Minas Gerais, e, nossa, lá eu fiz um regaço também, toquei umas, sei lá, umas 20, 25 vezes, mano. Toda vez que eu tocava lá, a casa cheia, 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 e dava bagunça, a molecada quebrava, tinha uma porta, a porta de lá era de madeira, tá ligado, pra poder passar pra dentro da boate, os caras começaram a quebrar, começaram a entrar de menor, deu polícia, foi um regaço. Mas foi, tipo assim, a melhor experiência que eu tive, né, de palco, tá ligado? E aí depois começou a aparecer novas parcerias, comecei a fazer mais festa, aí foi quando eu conheci o pessoal da AC Promoções, né, que é o meu amigo Alex Cunha, lá de Jales, né. Aí eu comecei a fazer algumas parcerias, comecei a ser DJ residente também da AC Promoções, comecei a trabalhar com o Megatron, né, fazer umas produções de vinheta, uns bagulho de música, né, comecei a trampar pra eles, fazer uns bagulho da hora, né, às vezes eu ia no show também, trampava de segurança, e aí, ixi, era muito louco. Aí acarretou shows grandes, né, mano, a gente trabalhou com o Dion Alves, trabalhou com o MC Quequel, as festas enormes, mano, festa da patroa, Santa Fé do Sul, né, entendeu? E aí junto com a AC Promoção também eu fiz DJ Guga, fiz o DJ Henrique de Ferraz, né, fiz o DJ Henrique de Ferraz com eles e também fiz com uma parceia nova na frente, que foi o meu amigo Marrom, né, da Mobile Eventos, o grande Wesley Feitas, também me ajudou bastante, né, a gente se conheceu por via de que ia ter um campeonato de som, aí ele queria colocar um MC colega meu, e aí esse MC na época tava fazendo uns sons comigo, que é o MC Nistro, o Elvis também, grande amigo meu, e aí ele falou, mano, então faz assim, eu vou contratar o C, teu DJ, aí teu DJ não tem como tocar depois lá, faz um precinho bacana, pá, aí ele falou, não, vai sim, aí ele foi lá na loja, conversou comigo, né, onde eu trabalho, gerente atualmente, é, conversou comigo, falei, não, vamos fechar essa parceria, pá, 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 pronto, aí já entrei pra Mobile Eventos, fiz meu primeiro campeonato de som, que eu não tocava com campeonato de som automotivo essas épocas, tá, mas fiz meu primeiro, aí foi indo, foi indo, comecei a fazer outras festas, fiz o Moto Fest, fiz umas festas lá no clube, fiz umas festas no recinto, depois fiz festa na Praça de Oeste, né, aí voltei pra Minas Gerais, comecei a fazer show lá, fiz show nas 034, fiz show no Terrabili, fiz show no Pé de Q, na O'Clock, né, é, vixe, mano, isso é louco, começou a explodir, e esse ano, hoje de 2019, o bagulho começou a estourar, mano, tipo assim, antigamente eu fazia um show por mês, às vezes até por ano, né, mano, antigamente, hoje em dia, graças a Deus, eu faço, tipo, quase um final de semana assim, outro não, às vezes, 5, 6, 7 bailas num mês só, né, mano, colocando dia de sexta, sábado, domingo, né, semana passada mesmo, agora eu fiquei com três datas, mano, três dias tocando, um dia até do outro, então eu tenho a agradecer muito a minha família, né, mano, que acho que o meu pai, meus primos, todos eles me apoiaram, né, minha mãe também, né, esse dinheiro que eu fui fazendo festa, porque eu nunca quis cobrar, tá ligado, desde que eu comecei, eu nunca quis, porque é uma coisa que vem do meu coração, eu faço com carinho, tá ligado, não faço assim por dinheiro, tem muita gente, gente, mano, que cobra aí, cachê de 2 a 10 mil reais, não sabe nem tocar o equipamento, o instrumento, tá ligado, cobra o bagulho por dinheiro, por feeling de palco só, sabe, ir lá dançar a pá, eu não, eu já faço o bagulho acontecer, né, porque eu gosto, eu vivo disso, atualmente, porque me ajuda muito, pretendo crescer mais na vida, mas eu acho que se for isso mesmo o meu auge, eu também já tô muito feliz, morro em paz, porque aconteceu o que eu queria, né, mano, ir pras baladas, fazer o pessoal, tipo, pô, vai estar a atenção no mim, sabe, esquecer dos problemas que a gente tem na vida lá fora, porque é muita coisa, né, mano, hoje em dia o ser humano, ele tem milhões de problemas na cabeça, ele vai dormir com problemas, como resolver as coisas no outro dia, pá, então aí eu falei, mano, meu negócio é esse, né, fazer isso, fazer o bem, levar o bem, fazer as pessoas dançar, sentir a força, a energia que é a música, entendeu, que é, mas eu gosto disso, mas não gosto daquilo, eu gosto daquilo, mas não gosto disso, mano, música é uma só, independente do gênero, tá ligado, eu também tenho muitas músicas que eu toco, mas não gosto, nem eu, como eu disse, eu comecei no eletrônico, tá ligado, então naquela época eu não gostava de funk, aí eu comecei a gostar de funk, porém, por causa da batida, tá ligado, nunca gostei muito das letras, depois eu comecei a gostar das letras, algumas letras eram mais animadas, outras eram mais sujas, porém, fazia o pessoal dançar, né, dava aquela energia de palco, né, mano, e aí eu comecei a misturar, fazer muitas coisas e acabou que eu fiquei mesmo sendo esse DJ eclético, né, mano, e eu vou e faço meu bairro, tá ligado, não monto playlist, eu toco, eu chego no bagulho e vejo e falo, não, vou tocar essa, não, vou tocar aquela, né, antigamente eu tinha muita vergonha, mano, subir no palco, te falar no microfone, os caras falaram, pô, pô, você é filho do Marcelão, locutor, mano, você tem que pegar no microfone e falar, aí eu começava, chegava nas baladas e aí, né, muito loucão, 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 boa noite, galera, muito prazer, Matheus Costa, e aí, como vocês estão? Comecei a interagir com o palco e o bagulho começou a render, estourar, e aí eu já comecei a fechar, né, fazer o baile Matheus Costa, e as coisas deram certo, então, eu quero deixar meu muito obrigado a todos, né, não sei se eu já tenho fãs, mas eu creio que eu tenho muitos amigos aí que gostam do meu trampo, que acompanham o meu trampo, que estão comigo dia a dia, torcendo pra que dê tudo certo, pra que eu possa crescer mais na vida, ser mais conhecido, né, e é isso, cara, só tenho a agradecer aí, não tenho o que falar, né, pra essas pessoas, né, porque querer cuidar da vida da gente, querer fazer o mal já tem muitos, né, são poucos que são os verdadeiros, né, os bons, então, esse é o meu depoimento, espero que vocês tenham chegado até o final, né, e eu deixo aqui meu forte abraço, todos fiquem com Deus, né, que a gente possa se trombar mais vezes, que você possa ir nos meus shows e esquecer dos problemas da vida, se divertir bastante, né, e é isso, então, fiquem todos com Deus, muito prazer pra você que me conheceu agora, e é isso, fui! Tchau! Tchau!